Oi, gente! Tudo bem com vocês? Gente, então, espero que a luz esteja boa e dê pra vocês verem bem. Eu vou mostrar algumas comprinhas que eu fiz hoje, né? Ó, vou começar por esses brincos aqui, ó. Comprei esse brinco, tinha assim, um formato mais de tipo de gotinha, mas eu comprei esse. Vou ver o que eu vou achar aqui na orelha pra depois eu ver se eu compro mais uma. Aí não tinha muita opção de cor. Olha, não sei se vai dar pra vocês verem aí. Vai aparecer um pouco ao contrário, porque eu tô gravando com a câmera frontal. Foi R$4,99. Comprei dois brincos, ó. Comprei esse aqui, porque eu gosto muito de coisa brilhosa, ó. Esse bem brilhoso. Olha que lindo. Bem brilhoso. Um eu vou usar no Natal, outro eu vou usar no Ano Novo. R$4,99 cada um. Bem bonitinho, né? Vamos ver como é que fica? Eu acho que o meu vestido, não sei se tem tom de azul, eu acho que tem. Olha como é que fica. Espero que não esteja muito escuro a gravação aí. Deixa eu botar na orelha de cá, que tá mais perto da luz. Ó. Deixa eu botar aqui. Eu tô botando só pra... Ah, esse aqui tá num tamanho bom, gente. Outra gota, outra maior, tipo uma gota, assim. Eu não tô gostando mais de brinco grande. O que vocês acharam? Parece aquele dalagador de orelha, né? Ó. Não sei se o outro eu ia gostar. Bonito, né? Esse aqui também bem bonito. Então foi R$4,99. Eu não comprei muita coisa, não, gente. Fui pra comprar a cortina, mais uma vez não achei a cortina. Fui pra comprar... É... Uma fronha e um lençol pra cama dos meninos também. Não achei. Aqui é muito ruim de achar as coisas. Você vai em uma do horlógio, não tem? Você fica sem opção. Comprei essa vasilha aqui transparente, ó. Espero que essa tampa veja bem. Foi R$4,50. Olha o tamanho. Achei bem grande. Deixa eu ver se tem quantos litros é aqui. É... 2.600 mililitros que tá aqui. ML. É... Mas é bem grandinho, ó. Olha só. Vou botar a minha mão aqui pra vocês terem noção. Bem grandinho. Bem altinho. Aqui tem a, assim, 2.500 mililitros, é. Ó. Tem até a... Bem alta. Eu tô pensando em botar aqui... Eu não sei se eu vou sair no Natal. Não sei pra onde que eu vou. Não sei se eu vou ficar em casa. Tô pensando em fazer meu... Ai, esqueci o nome. Tem negócio de frango. Salpicão. Tô pensando em botar o salpicão aqui, ó. Mas a tampa não é muito rosa, não. Também não é vermelha. É meio indefinida essa cor. Aí comprei essa aqui também rosinha quadradinha, ó. Né? Que eu tô trocando aos poucos minhas vasilhas. Tô comprando. Essa aqui foi R$4,90... R$3,99. R$3,99. Tá dizendo que é livre de BPA, né? Vai ao frizz, lava a louça, refrigerador. Não libera cheiro, resistente à queda e conserva bem os alimentos. Bem grossinha. E cada vez que eu vou na rua, vou comprando uma ou duas. E vou trocar as minhas vasilhas vermelhas. Essa aqui também não sei. Essa aqui já é menorzinha, ó. Bem bonitinha a rosinha, porque eu tô comprando algumas coisas rosas. Aí nessa pegada do rosa ainda, comprei duas fronhas, olha. Duas fronhas quadradinhas, ó. Ela tem um fecheclé aqui em cima. Ó. Tem um fecheclé. Tá vendo? Testei lá pra ver se tava bom. É um tecidozinho... Não é veludo, não é veludo, não, tá? Mas não é um tecido ruim também, não. Aqui não diz. Não diz do que que é. R$4,99. Não sei se vai dar pra vocês verem aí. Foi R$4,99. Eu peguei duas. Eu quero fazer uma composição depois legal lá no meu sofá, depois que pintar a sala, né? Aí eu vou comprar umas almofadinhas, quadradinhas. E aí eu já tô comprando a capinha. Fazer vai ficar uma coisa bem legal. Quero fazer lá na sala. Deixa eu ver aqui mais aqui. Aí peguei esse óculos aqui meio doido. Ai, gente, eu não existo, ó. Vou tirar aqui da capinha. Ele foi... Também acho que foi R$4,99 também, ó. Pra tirar foto no Natal, ó. Olha, gente. Gostaram? Ó, vindo hoje pro Papai Noel aqui. Só eu mesma, gente. Só eu mesma pra inventar essa loucura. Não tem nada. Ai, meu Deus do céu. R$4,99. Acho que foi R$4,99 esse óculosinho, ó. Aí fui na Pernambucana pra ver se eu achava a cortina. Porém, as cortinas aumentaram. Não tinha mais daquela que eu... Lembra que eu fiz um vídeo lá na Pernambucana no dia da Black Friday? Não tinha mais cortina lá. Tinha umas só de cento e pouco, muito caro. E nem era cortina que ia até o chão. Aí achei esse. Esse paninho. Muito fofurento. Não poderia deixar de comprar, ó. Olha que lindo. Tem esse barrado aqui, ó. Muito fofo. Como diz a minha amiga Soraya Alves. Muito fofo, ó. Minha amiga Soraya Alves fala muito fofo. Gente, de R$6,99, que ele era R$6,99. Ele foi pra R$4,99. Esse paninho lá tava R$4,99. Tinha desse também com a beira lilás e com a beira verde. Mas eu não quis comprar mais de um, não. Só comprei esse aqui. E tinha outras coisas lá. Outros paninhos do Mickey. Não tinha aqueles do Mickey de Natal. Não achei aqui. Não tinha. Peguei lá na Pernambucana, ó. O paninho. Lá na Pernambucana. Você acredita que eu enfrentei uma fila? Mas não. Não tinha muita gente, não. Tinha umas quatro pessoas só na fila. Só pra comprar isso? Aí, noutra loja lá, eu comprei essa colher de silicone. O cabo dela é de acrílico. Acrílico, não, né? Não é material quebra, não. E ela é de silicone aqui pra mim fazer arroz, né? Porque vocês sabem que eu comprei panela nova. Olha aqui o preço dela. R$7,99. Mas ela é bem pequenininha, gente, ó. Dá dois dedinhos. Bem pequenininha. Só pra mexer o arroz mesmo. Não tinha assim maior. Eu queria um pouco maior. Não tinha, tá? Foi R$7,99. Aí, eu só peguei isso aqui mesmo. Nessa loja que eu entrei. E peguei duas tacinhas dessa aqui, ó. Duas tacinhas dessa. Escrito Boas Festas. Não sei se tá dando pra vocês verem, ó. Tá escrito Boas Festas. Tacinha branca. Não tinha vermelha. Só tinha dessa branca. Tinha alguma escrita Feliz Ano Novo. Mas eu não quis, porque... Enfim. Tá aqui escrito Boas Festas mesmo. Olha o precinho. R$1,99, gente. Poderia até ter pego mais, né? Mas aí, eu só peguei duas mesmo. Uma pra mim e pro meu esposo. Pra gente brindar no Ano Novo. Pode tirar uma foto assim, né? Acho que eu vou tirar uma foto assim, ó. Pra fazer a foto da capa. Ai, gente. Meu povo e minha pobre. Essa mulher é doida. Aí, vamos ver o que mais que eu peguei aqui pra mostrar pra vocês. Não foi muita coisa, não. Já tá acabando. Vamos lá. Aí, peguei duas camisas que eu dei de presente de Natal pro meu filho, ó. Essa primeira camisa aqui, ó. Tem esse negócio de videogame aqui na frente. Ela é um bege bem clarinho. Não é branca. É um begezinho bem clarinho. Ela é tamanho 8 anos, tá? E ela custou, gente. Aqui tá até sem preço, ó. Porque foi remarcado lá. Então, eles arrancaram o preço. Tamanho 8. Não sei se não vai dar pra vocês verem, ó. Olha o tamanho dela, ó. Ela custou R$12,99. Eu achei um ótimo preço. E essa aqui, ele vai passar no Ano Novo. Porque ela é mais clarinha. Apesar de ter essa estampa. Aí, a gente acha que vai passar no Ano Novo lá na igreja. Aí, depois eu falei. Aí, eu dei esse de presente pra ele. Aí, eu falei que o pai dá uma bermuda, né? De presente. Aí, quer dizer. Essa daqui, eu comprei pra ele passar Natal, ó. Tem uma estampa aqui na frente. Mas, quase não dá pra ver. Aí, pra vocês, não dá pra ver. Mas, dá, ó. Ó, a estampa. Ó. É uma estampa meia coral. Aí, a brusa é vermelha. Também foi R$12,99. R$12,99 cada um. Achei bem conta. O tecidozinho é bom. Essa também é tamanho 8 anos, ó. Também é tamanho 8 anos. Aí, eu falei. Essa aqui, ele botar no Natal. Né? E a outra, ele usa no Ano Novo. Achei bem bonito, viu? Tem coqueirinho. Achei bem bonito. O tecido também bem gostosinho. Bem fresquinho. Porque aqui, de dia, tá calor. Mas, de noite, acaba esfriando um pouquinho. De noite, acaba esfriando. E aí, deixa eu ver. Tem mais alguma coisa aqui na sacola? Não tem. E, pra terminar, eu passei na farmácia e comprei esse desodorante aqui. Pro meu filho. Que ele só usa esse, que é sem cheiro. E comprei 3 esmalte, ó. 3 esmalte não. Comprei uma base, casco de cavalo. Pra ver se fortalece minha unha. Minha unha tá horrível. Tá quebrando à toa. Ó. Casco de cavalo. Aí, comprei esse esmalte aqui, ó. Da Ludorama. Tava, acho que 2,75 cada esmalte desse. 2,75. Esse aqui, ó. É... Não sei. Não sei onde tem o nome desses esmaltes, não, gente. Ah, eu não sei mesmo. Mas é um rosê, tá vendo? Um rosê nude. E aí, eu peguei esse aqui também, que é... Ui! Que é um brilhosinho, ó. Pra mim, fazer uma filha única. Acho que eu vou botar essa cor aqui no Natal. Porque eu quero usar com aquele tênis. Quem viu lá no Instagram? Se você não viu, vai lá no meu Instagram, lá. Vou deixar aí na descrição do vídeo. Vai lá me seguir no Instagram. Que eu postei lá o tênis que o meu esposo me deu. E ele é um rosê, assim, ó. Aí, eu... Só que eu queria achar uma brusa. Uma brusa de alça pra me usar. Meu marido passou ali agora e não tinha visto. Tá me olhando. Aí, você fez uma mulher e enlouqueceu. Eu queria achar uma brusa de alça. Porque tá muito calor. E é o conjunto que eu quero usar de Natal. Eu falei pra vocês que ele é quente. Não sei se eu falei. Acho que eu falei em algum vídeo. Falei. Ele é grosso. A parte de cima e a parte de baixo dá pra usar. Aí, ele é preto. Do lado, é rosa. Que eu quero botar com o meu tênis. Aí, em cima, é preto com uma lista rosa. Só que é muito quente. Então, eu fui ver se eu achava uma brusinha de alça. Pra me usar no Natal. Uma coisa mais neutra que combinasse com o tênis rosa. E o short é preto com a lista rosa. Aí, já comprei os esmaltes assim, combinando. Não que seja obrigado a combinar. Mas eu achei bonito e comprei. Aí, de repente, não sei. Ano novo eu não sei. Porque ano novo eu vou usar meu brinco com o meu vestido. Depois eu vou mostrar pra vocês os meus looks de Natal e ano novo. Ó. Que chique, bem. Aí, gente. É isso que eu comprei. Foi só isso. O pessoal foi pra comprar lençol pros meninos. Não achou. Fronha, não achei. Só carérrimo. Não dava. Cortina também não achei. Varão, não comprei. O pau do negócio do banheiro. Tem que botar a cortina também. Não comprei. Gente, que tristeza. Esse lugar... Olha, aqui é muito bom de morar. Muito calmo. A cidade e tudo. Mas pra comprar as coisas é muito ruim. Tem uma mega veste de casa, mas é distante um pouquinho. Era bom se tivesse carro, mas eu não tenho. Então eu tenho que ir lá na veste de casa, gente. Pra ver se eu acho essas coisas pra casa. E varão não tô achando. Quando não acha caro... Aqui em casa precisa comprar um monte de varão. Então eu tinha que pegar um bom preço. Não tô achando. Então eu comprei essas coisinhas. O meu filho mais velho também. Preciso comprar uma blusa pra ele passar pelo menos o ano novo. Ou o Natal. Ele que vai se decidir. Porque ele tem algumas blusas que eu comprei há pouco tempo. Só que eu não achei nada que eu achei que ele fosse gostar. Então eu não comprei também. Aí eu tô pra ir na rua antes do Natal. Ainda vou voltar na rua. Pra ver se eu compro a brusa dele. Sandália pra mim passar no novo também. Não comprei. Não gostei de nada. Eu queria uma sandália branca. Porque meu vestido acho que é azul. Vou pegar o vestido pra mostrar pra vocês. Nada a ver com azul. Não lembrava nem mais a cor do vestido. Já comprei o vestido tem um tempo e não usei ainda. Olha só. Nada a ver com azul. Tem tudo menos azul no raio do vestido. Olha o vestido. Vocês não vão entender muito. Vocês só vão ver no look no dia que eu gravar, né? Eu quero gravar o arrumado. Gravar a mensagem de ano novo pra vocês. Se Deus quiser, eu quero gravar a mensagem. Então eu tô mostrando só assim a estampa. Nada a ver o que tem a ver com isso aqui. Não tem nada a ver. Mas esse aqui acho que não é azul não. Esse aqui acho que é um verde. Um verde diferente. Não é azul não. Esse aqui é um verde bem... Antes eu tivesse comprado rosa, a louca. A louca. Então vai combinar assim, né, gente? Ano novo eu vou passar esse aqui. Aí Natal eu pinto de outra cor, né? Ano novo eu pinto esse. Vai combinar, ó. Tem rosa. Ah, tá bom. O que vocês acham? Vai combinar isso? Esse brinco? É melhor botar esse, né? Hum? Mais chique, né? Ó. Com esse vestido. Aí eu queria a sandália branca. Olha. Ele é um azul marinho. Um azul marinho. Eu queria um de sandália branca. Mas branco combina com tudo, né? Até se eu arrumasse uma rasteirinha dourada, tava bom, né, gente? Ou dessa cor assim, pra combinar com brinco. Vou ver o que que eu arrumo lá ainda. A brusa é essa aqui, que eu tô falando pra vocês do conjunto. Eu tenho um short. E essa é a brusa, ó. Tudo com etiqueta. Vocês verem, eu vendo, ó. Vendo? Ó, de rosa. Por isso que eu quero usar com o tênizinho rosa. Só que ela é um pouco quente. Eu não sei se eu vou aguentar. Ela tem manga, tá vendo? Não tá calor. Vou ver se eu conseguir. Eu vou passar a Natal com ela. Que é um conjuntinho, né? Um shortinho, uma blusinha. Não sei. Ela é um crepezinho, meia grossa. Aí, como tá muito calor, eu preferia passar com uma blusinha de alça. Mas não achei nada que me agradasse, gente. Não achei nada. E ainda que combinasse ainda. Então é isso. O vídeo já ficou imenso. Porque meus vídeos não ficam imensos que eu falo pra cacete. Ó. Aí, no dia, eu vou gravar a mensagem de Natal. Já não vou pra vocês, né? Vou botar o look. Eu vou mostrar o look. Vou mostrar se eu passar o Natal em casa. Eu vou mostrar a minha mesa de Natal. Eu não comprei nada pra fazer mesa aposta. Mesa bonita, igual vocês fazem. Achei várias coisinhas lá. Quase que eu comprei uns supply, uns pratinhos pra botar aqui. Mas, enfim. Não comprei. Não comprei. De um dia tá curto. E aí, eu quero comprar outras coisas. Então, eu tive que me segurar. Só comprei isso mesmo. Tudo coisinha barata, como vocês viram. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Dá o joinha. Se inscreve no canal. Assiste o vídeo até o fim, por favor. Ajuda aí. Assiste comercial, tá? Beijo. Tchau. Fui. Dê sugestão aí, tá? Do look aí. O que combina com o quê. E aí, tá? O que é o que é o que é?